Nas últimas semanas você deve ter ouvido falar bastante de segurança pública, redução no número de homicídios no Brasil. E sim, está acontecendo. Essa é uma chaga brasileira que só piorava. Ano após ano, o país registrava mais e mais assassinatos, o que gerava, claro, um clima de insegurança cada vez maior. Bem, essa percepção ainda existe, mas estamos começando a ver luz no fim do túnel. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou trazer dados mais recentes sobre segurança pública e taxa de homicídios no Brasil. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, divulgado no fim de junho, mostrou redução no número de homicídios em 21 estados. Esse é um levantamento anual feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Entre as diversas informações levantadas nesse estudo, um dado chama a atenção. Redução de 6,5% nas mortes violentas e intencionais, que são homicídios, latrocínios, roubo seguido de morte e mortes durante operações policiais. Então, ficam de fora, por exemplo, aquelas mortes violentas não intencionais, como as que acontecem em quedas, acidentes de trabalho ou acidentes de trânsito. Mortes violentas e intencionais caíram 6,5%. A comparação é sempre feita com os dados do ano anterior, então esse é o registro em relação ao número de mortes em 2020. Parece pouco, mas não é. Primeiro porque toda a vida importa, então se uma única vida tivesse sido poupada, já valeria a pena o registro. Mas foi muito mais. O número de homicídios registrados em 2021, 47.500, não só foi menor que o de 2020, mas também o menor número desde 2011, quando essa entidade, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, começou a monitorar os indicadores de segurança pública no Brasil. Só naquele início de monitoramento em 2011 é que houve menos mortes violentas e intencionais do que agora. Foram 47.200 lá em 2011, 47.500 no último ano. A equipe que faz esse monitoramento partiu então do registro daquelas 47.200 mortes em 2011 e viu esse número crescer, 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 todo ano crescia, até chegar a absurdas 64.000 mortes violentas em 2017. E só então o número começou a cair. Mas ainda não tinha se aproximado daquele número de 2011 como aconteceu agora. Aí a gente lembra que 2020 foi o primeiro ano da pandemia e pensa, claro que reduziu o número de mortes violentas, deve ter tido menos assaltos porque a população estava toda presa em casa, impedida de sair para trabalhar ou para estudar. Os bandidos provavelmente invadiram menos residências, menos lojas também, porque imaginaram que podia ter gente dentro, se envolveram em menos conflitos armados e por isso o número de mortes caiu. Pode ser, alguns estudiosos da Segurança Pública inclusive apontam a pandemia e os lockdowns como um dos possíveis fatores para a queda, mas tem outros. O principal, segundo especialistas consultados pela equipe de reportagem da Gazeta do Povo, é a diminuição nas disputas entre facções criminosas. Eles também apontam que o aumento no número de desaparecidos, aumentou 3,2%, pode ter camuflado o número de homicídios. Muitas das pessoas que constam para a polícia como desaparecidas podem ter morrido e de forma violenta. Mas tem um outro ponto que foi levantado e que ainda não era discutido no Brasil. Um possível medo dos assaltantes de invadir casas, lojas, empresas ou mesmo tentar roubos na rua, sabendo que as pessoas podem estar armadas e reagir. Isso porque nos últimos anos, por força de autorizações via decretos presidenciais, aumentou muito o número de pessoas com porte legal de armas no país. O chamado efeito dissuasivo, quando um bandido pensa 10 vezes antes de assaltar e desiste do assalto por medo de morrer se a vítima estiver armada e reagir, aparece em pesquisas sérias sobre segurança pública em todos os países que têm leis autorizando o porte e a posse de armas para maiores de idade, mediante, claro, uma série de testes físicos e psicológicos, inclusive mediante a prova de que domina o uso da arma e sabe atirar. A notícia é boa, então, porque vidas estão sendo poupadas, claro, mas também porque o Brasil começa a produzir estatísticas na área de segurança pública. E é com base em estatísticas que se definem políticas públicas para qualquer área, inclusive para a área de segurança. E quebra a narrativa de que países onde a população está mais armada necessariamente viram países mais violentos. Aqui no Brasil, justamente no período em que as vendas de armas legais passaram a ter um incremento, o número de mortes violentas começou a cair. Lembram que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que eu citei no começo do vídeo, registra queda nos homicídios a partir de 2018? Foi quando começou a aumentar o registro de vendas de armas de forma legal, autorizada por lei aqui no Brasil. Nos últimos quatro anos, o aumento nas licenças para armas de fogo no país foi de 473%. Em 2018, o país tinha 117.400 registros de CACs, que é a sigla para caçadores, atiradores e colecionadores de armas. E segundo dados atualizados até 1º de junho deste ano, o número chegou a 673.800, quase 674 mil. É muito, tem quem não goste, mas fato é que o Brasil está em outro momento, registrando redução no número de homicídios, o que não significa que não seja preciso ainda um trabalho intenso de combate ao narcotráfico e ao crime organizado, que são os maiores responsáveis, segundo apontam os estudos, pelas mortes violentas. Até porque, na comparação mundial, a situação brasileira ainda é dramática. Dados de 2020 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, mostram a taxa brasileira de mortes violentas por 100 mil habitantes apenas menor do que aquela em países como Colômbia, México, Jamaica e Belize. O Brasil tem menos de 3% da população mundial, mas ainda responde por 20% dos homicídios, num total de 102 países pesquisados. Não é boa a nossa situação. São 22 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes, quando a média mundial é de 6. Um último dado importante, tem regiões do país que estão na contramão, registrando aumento no número de mortes violentas. O levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que os homicídios caíram nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, mas aumentaram na região norte, em média 7,9%. O estado do Amazonas teve aumento de quase 50% no número de mortes violentas intencionais. E isso tem a ver com a disputa entre facções criminosas instaladas naquela região, ligadas ao narcotráfico e ao crime organizado, e que atuam inclusive em parceria com facções criminosas de países vizinhos, bastante violentos como Colômbia e Venezuela. Ou seja, não estamos no melhor dos mundos, mas estamos melhorando. Agradeço por ter assistido até aqui. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. E caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code da tela ou clicar no link na descrição do vídeo. Ali tem uma promoção exclusiva para você que me acompanha só pelas redes sociais. E sendo assinante da Gazeta do Povo, você ajuda a patrocinar um jornalismo único no Brasil e ainda tem acesso a toda a cobertura jornalística pautada por convicções conservadoras e lê com exclusividade artigos escritos por mais de 40 colunistas. Vê vídeos, ouve podcasts, tudo exclusivo. Eu faço parte do time de colunistas e te espero lá na Gazeta. E aí E aí E aí Obrigado.